Também não posso te obrigar Olha esse Rafa Vem me virar Agora Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Tu entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor que te ganha no fim Quero vir E do jeito que tiver Você será Só Deus muda Coisa de lugar Vem tudo que se perde Tem valor Vem tudo que é bonito É amor O que passou passou Não voltará Ei modão Essa é por quem está apaixonado Christian Ralf Tag de 90 Seu coração Segura Mais um aí pra nós É nóis Oi Enche ele derramando Quero ver Quero ver Eu já fiz tudo que me podia ser feito Mas meu amor não é lugar do seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Agora Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim Quero ouvir agora E do jeito que tiver Que ser Só botão Só botão E o que tiver que vir Vira Vira Tô aqui nas moendas Hoje comemorando 15 anos da sobrinha de Juá Graziele E hoje é só água Só água dos dois Liga aí meu filho É uma data especial Não é Todo mundo tem esse privilégio De fazer 15 anos Então vamos O trigo Na paz de Deus Que venha mais 15 anos Pela frente E aí Essa é E aí Hoje Vamos aqui Por que no aniversário É só uma vez na vida Tô muito feliz E é só isso Mando todo E é isso Só na paz Hoje Só Devagarzinho Um abraço a todos aí Viu Vou tomar outra agora Ô Paixão